Então, recebemos informações via nosso copom de que haviam ocorrido disparos de arma de fogo contra um cidadão e esse cidadão estaria já sem vida dentro do seu veículo, aqui na baixada, próxima rodoviária. De imediatas, aqui deslocaram, localizando essa vítima dentro do veículo, acionada aí o serviço de atendimento do SAMU e corpo de bombeiros e que constataram o seu óbito. As primeiras informações, segundo testemunhos local, esse veículo passava sentido à rodoviária quando foi abordado por um motocicleta da cor preta, ocupada por dois indivíduos, sendo que o garupa teria descido desse veículo e abordado o carro e já começaram a efetuar os disparos, os quais ceifaram a vida dessa vítima. A informação também é que haviam mais duas pessoas dentro desse veículo e essas duas pessoas, dois indivíduos sexo masculino, teriam saído correndo diante da situação, tomando rumo ignorado. As equipes estão trabalhando para identificá-los e trabalhando também em busca de informações sobre a autoria e a motivação do crime. Essa vítima já é conhecida pelo meio policial? Tem passagem? Sim, é uma vítima conhecida, ela tem passagem por tráfico, porte de arma e munição. A princípio seria de calibre 380, que já identifica que a arma utilizada no crime foi uma pistola calibre 380. E também é uma loja, um comércio próximo ao local também foi atingido e um veículo também que estava estacionado próximo ao local também foi atingido por disparos. Não, no veículo nada de ilícito, apenas alguns objetos pessoais dessa vítima, algum valor em dinheiro, mas nada de ilícito.